Afinal de contas, vale a pena assistir Alerta Máximo que tá bombando aí na Prime Vídeo, tá no top 1 aí há vários dias? Eu te conto isso, claro que somente depois da vinheta, então não desgruda daí! Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você tá me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal, para receber muitíssimos vídeos aí de Alerta Máximo e de outros filmes aí da Prime Vídeo. Galera, é o seguinte, esses dias aí por si, eu tava procurando algum filme para assistir, algum filme que, claro, fosse bom para assistir. E me chamou bastante a atenção o filme Alerta Máximo, que tava lá em primeiro lugar na Prime Vídeo. E sem compromisso algum, claro que eu cliquei lá na minha Prime Vídeo e fui assistir a esse filme. E o que eu achei desse filme? Então, galera, no meu ponto de vista, é um filme muito bom para você assistir, tá? Começando aqui a nossa análise sem spoilers. É um filme que tem um bom roteiro, tem um bom elenco que é super carismático e é um filme que logo assim, por si, te prende a atenção do primeiro ao último minuto. Você começa a assistir o filme e você começa a viajar dentro daquela história toda. Então, pessoal, já vai riscando aí, né, das possibilidades, o fato de você acabar não ficando entretido com o filme. O filme é de ação, o filme é de adrenalina e o filme, acima de tudo, ele é preocupado com um bom roteiro e não preocupado com outras pautas aí por si. Então, com certeza, se você é o tipo de pessoa, assim como eu, que só quer sentar na frente da televisão e assistir a um bom filme, com certeza que você vai gostar, você vai amar esse filme aí por si. E o filme é sobre o quê, pessoal? O filme é sobre uma viagem de avião liderada pelo comandante Brody Torrenson que acaba, por si, salvando a vida dos passageiros quando o avião é atingido por um raio e o avião está prestes a cair no mar só que ele, o comandante, acaba conseguindo salvar os passageiros e pousando emergencialmente assim em uma ilha deserta. Só que o que ele não sabe, pessoal, no transcorrer do filme é que acaba acontecendo que quando ele chega nessa ilha deserta essa ilha é dominada por grupos milicianos e tals por si e é aí que entra a adrenalina toda do filme entra todo o suspense do filme de forma geral porque o comandante pousa e salva as vidas da galera e até aí, ponto, eles têm um pouquinho de paz por mais que fiquem em uma ilha deserta. Só que depois, quando os grupos milicianos encontram o avião eles começam a tentar sequestrar a galera para logo assim pedir dinheiro de resgate e o comandante, que já tinha salvado a vida da galera uma vez no final das contas, tem que tentar salvar a vida da galera novamente. Ou seja, pessoal, é um filme completamente focado em trazer uma boa narrativa, em construir uma boa história ou seja, é emoção, é adrenalina do começo ao fim Então, se você é daqueles que gosta de, acima de tudo assistir um filme com um bom roteiro, você vai gostar Então, se você é daqueles que gosta de um filme de adrenalina a ação por si, você vai gostar porque esse filme aqui é emoção, é adrenalina do começo ao fim nessa tentativa aí da galera de escapar dessa ilha deserta até o final da trama Então, pessoal, aqui, não contando também o final do filme para não estragar a graça de vocês por si é um filme que eu recomendo é um filme que, no meu ponto de vista, a Prime Video dá um show é mais um filme muito bom da plataforma e logo assim, por isso, é um filme que está aí no top 1 há diversos dias porque é um filme muito bom que te prende a atenção e principalmente se você gosta de assistir filme de ação e de adrenalina tá bom, pessoal? Não vou contar aqui o final do filme claro que para não estragar a emoção o suspense de vocês de se eles conseguem ou não escapar dessa ilha deserta porque o filme, ele é realmente sobre isso na tentativa da galera de escapar com vida dessa ilha deserta aí e a gente fica com esse suspense do começo ao fim será que eles vão conseguir? será que eles não vão conseguir, pessoal? Então é isso, tá, galera? Esse é o meu veredito, tá? para quem está batendo o olho aí na Prime Video está vendo esse filme em primeiro e está em dúvida de ah, eu devo assistir esse filme aqui esse filme presta? sim, esse filme presta e eu recomendo sim que todos vocês vão assistir esse filme aí na Prime Video porque você não vai se decepcionar no meu ponto de vista é claro que você vai gostar é claro que você vai virar hiper mega fã assim como eu e bom, meus amigos e minhas amigas esse é o meu veredito final e você que está assistindo aqui esse meu vídeo aqui você já assistiu Alerta Máximo? você gostou? você não gostou? você pensa parecido com a minha opinião? comenta aqui embaixo também tudo o que você achou desse filme aí, fechou? e dessa forma a gente vai se entender mais, pessoal o nosso vídeo de hoje do TeleRuva vai ficando por aqui e se gostou não deixe de deixar o seu like e também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos fiquem todos com Jesus Cristo abração e até o próximo vídeo tchau, tchau, galera!